Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nessa oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, sobre o que diz respeito à nossa fé. Também nessa oportunidade que nos dá o nosso arcebispo de poder falar a você com muita alegria, nós estamos aqui, nosso arcebispo Dom Alberto, que está na Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida e, portanto, nos dá essa grande oportunidade de poder estar aqui com você. Nós estamos falando sobre os Evangelhos, então, da ressurreição de Jesus. Você, ao longo desse programa, desses programas, nós estamos conversando sobre cada Evangelho. Falamos sobre o Evangelho de Marcos, como é que Marcos entende a ressurreição de Jesus e nos transmite os detalhes da ressurreição de Jesus. Nós vimos também em Lucas, sobretudo centralizando no texto dos discípulos de Emmaus, tão bonito do qual Jesus aparece aos discípulos, explica-lhes as Escrituras e depois ali Jesus é reconhecido por eles no partir o pão. Falamos no programa passado sobre o Evangelho de Mateus, a descrição que nos dá Mateus também sobre a ressurreição de Jesus, chamando a atenção no detalhe que nós encontramos antes de falar propriamente da ressurreição, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus vão a Pilatos, pedem um guarda para vigiar o túmulo, porque eles consideram que, ouvindo dizer Jesus que depois de três dias ele iria ressuscitar, preparando os discípulos, com certeza, então eles pediram para que Pilatos pudesse ir até onde estava o corpo, pudesse mandar um vigia, um soldado para vigiar o corpo. E aí acontece depois a ressurreição, as mesmas descrições que nós encontramos da aparição descrita por Marcos e por Lucas, encontramos também em Mateus. Agora, nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus vista do ponto de vista de João. E assim nós encontramos a grande riqueza que diz respeito às informações que nos dão os evangelistas sobre o acontecimento da ressurreição de Jesus. Se você percebeu, ao longo desses programas nós estamos conversando sobre cada evangelista, porque cada evangelista nos dá então um detalhe, uma informação nova, que nos ajuda a compor tudo aquilo que hoje então nós conhecemos sobre a ressurreição de Jesus. Então, João, ele nos fala a partir do versículo, do capítulo 20. Se você quiser nos acompanhar então, no capítulo 20 do evangelho de João, a partir do primeiro versículo, então, nós vemos o modo como João vai nos descrever sobre a ressurreição de Jesus. João escreve um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus e isso nós iremos perceber. Nos dá algumas informações que também são de muita importância para que aqui nós então tenhamos ainda mais completo o quadro do que aconteceu naquele primeiro dia da semana, ainda de madrugada, e os impactos que isso teve na vida do povo, na vida da comunidade. mas levando em consideração que aquilo que nós encontramos nos evangelhos é já uma leitura, depois de uma experiência vivida das primeiras comunidades cristãs no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Assim, dessa forma, nós então percebemos o modo com o qual a comunidade cristã, ela entendeu e coloca por escrito aquilo que diz respeito à sua fé em Jesus Cristo, a fé na ressurreição e no que aconteceu, então, com Ele. No capítulo 20 do Evangelho de João, nós lemos, então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu, então, com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu. Mas depressa que Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de línio por terra, mas não entrou. Chega, então, também o Simão Pedro e constata, chega Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro. E os panos de línio por terra, e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de línio no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou, pois ainda não tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Aqui, nesses versículos, nos dez primeiros versículos do capítulo 20 do Evangelho de João, nós vimos detalhes ainda mais interessantes sobre o que diz respeito ao que aconteceu no momento em que se constata que Jesus não está mais ali no sepulcro. Como nós vimos aqui no início do capítulo 20, no primeiro dia da semana, então, isso nos confirma ainda já pelo quarto evangelista, no primeiro dia da semana, acontece a ressurreição, que é o domingo, que fundamenta aquilo que nós acreditamos. Maria Magdalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ainda de madrugada, também os três evangelistas são de acordo, e isso fundamenta ainda quando, no Trí do Pascal, no Sábado Santo, nós celebramos a Grande Vigília Pascal, que é fundamentada neste trecho no qual diz que, ainda de madrugada, as mulheres vão ao sepulcro e não encontram mais Jesus. E assim, dessa forma, então, corre e vai dizer ao Simão Pedro. Aqui vocês perceberam que João não fala dos dois anjos, assim como Marcos, como Lucas e como Mateus, João não fala da presença dos anjos. Porém, o que é interessante também é a informação dos panos e do Sudária. Como ele diz, ainda dedica dois versículos, os dois corriam juntos, ou seja, quando souberam da notícia Pedro e o discípulo amado, que provavelmente seja João, o discípulo amado, então correm, porém o discípulo amado não entra no sepulcro, espera Pedro, Pedro então que entra no sepulcro, depois o outro entra, depois de Pedro, e ali constatam, então, que ele não está lá. Viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então, o discípulo amado, ele viu os panos por terra, viu que o corpo não estava por lá, mas não entrou. Isso significa o quê? Que não entrou pelo fato da posição de Pedro no colégio dos apóstolos, no grupo dos apóstolos. Pedro é aquele que é o chefe, assim, propriamente dito, dos discípulos, pelo próprio Jesus Cristo, ele recebe esta missão, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e, portanto, recebes a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. E aqui, então, se comprova, historicamente, a figura de Pedro como uma figura privilegiada no grupo dos apóstolos, mas privilegiada não pelo fato de Jesus dar más atenção a Pedro, mas pela própria presença de Pedro como um ponto de unidade entre os discípulos. E, então, ele chega também, entra no sepulcro, vê os panos de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário que estava com os panos de linho no chão, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. E é desse texto bíblico, meus irmãos e irmãs, que nós fundamentamos, ou se é fundamentado, aquilo que nós conhecemos como o santo sudário. O santo sudário, como já escutaram com certeza, muitos já leram, muitos documentários, inclusive, em uma revista recentemente, conhecida por todos nós, saiu no período da Semana Santa, um artigo muito interessante sobre o santo sudário, com os estudos que até hoje são feitos, e aquilo que a igreja ainda fala, e os estudos que são feitos, não existe, talvez, peça mais estudada como o santo sudário, que hoje, por tradição, seria o pano que cobriu, naquele momento, o corpo de Jesus, e que hoje, em 1800, foi constatado que ficou impressa a forma do corpo que estava sendo enrolado, e essa forma humana, da qual existem ali também as marcas da paixão, existem marcas de crucificação, de açoitamento, as características prováveis de que, então, seja a figura de Jesus Cristo. E, então, a peça, que é um pano de linho de 2 metros e 90, que, provavelmente, segundo a tradição, teria justamente envolvido o corpo de Jesus no momento do seu sepultamento. O único evangelista que nos dá essa descrição do santo sudário, então, é o próprio Pedro, como nós, o próprio Evangelho de João, aqui, na constatação de Pedro, quando entra no sepulcro, e vê esse pano de linho colocado à parte, o sudário, que cobrir a cabeça de Jesus. Assim, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo agora o quanto que João está nos dando algumas novas informações sobre o que diz respeito à ressurreição de Jesus. O anúncio que Madalena fez, os discípulos que vão lá para constatar que ele está... que, de fato, o corpo não está presente ali no sepulcro. Dessa forma, então, nós iremos dar continuidade à reflexão do Evangelho segundo João e dos detalhes, então, que ele nos oferece sobre a sua ressurreição. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre os textos dos Evangelhos que falam sobre a ressurreição de Jesus. Neste tempo que nós estamos vivendo, no tempo pascal, onde, celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, nós agora, neste tempo, ainda imersos na alegria de poder sempre, em nossas liturgias e nas próprias leituras, fundamentar e reforçar ainda mais aquilo que é a presença do ressuscitado no meio de nós. Se você perceber, por exemplo, na sua paróquia, na sua comunidade, o Conselho Pascal, que foi abençoado na Vigília Pascal e que recorda, de fato, para nós a presença de Cristo ressuscitado e vivo em nosso meio. Nós, então, estamos falando sobre os detalhes que nos dá o evangelista João sobre a ressurreição de Jesus. Nós vimos que Madalena, quando vai ao sepulcro, no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, constata que o corpo de Jesus não está lá, vai dizer aos discípulos e, segundo o Evangelho de João, então os dois discípulos, Pedro e o discípulo amado, correm para ir ver também aquilo que ela tinha acabado de dizer. É o único evangelista que dá o detalhe, a descrição dos panos e dedica esses dois versículos para falar do pano que encontraram, que, então, fundamenta hoje aquilo que nós conhecemos, que é, por tradição, o Santo Sudário, atribuído ao mesmo pano que cobriu o corpo de Jesus no momento do seu sepultamento. Aqui, então, nós avançamos ainda mais agora no segundo aspecto que João, o evangelista, nos dá da ressurreição de Jesus, a aparição propriamente dita a Maria Madalena. Um detalhe muito bonito que o evangelista João nos dá sobre esse encontro, essa aparição de Jesus às mulheres. Nós vimos no Evangelho de Mateus que ele aparece, as mulheres, elas lhe beijam os pés e ele mesmo diz a elas que elas deveriam ir dizer aos discípulos e que ele iria preceder-os lá na Galiléia. Aqui, então, nós vemos que Jesus aparece de um modo específico, segundo a descrição de João, ele aparece a Maria Madalena. E nós iremos ler, então, a partir do versículo 11, agora, o que nós podemos perceber, então, dessa aparição de Jesus à Madalena. Maria estava junto ao sepulcro de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, então, Mulher, por que choras? Ela lhes diz, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando o sereiro jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se fortes tu que o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus Maria, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre, Jesus lhe diz, Não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, Subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e as coisas que ele lhe disse. Nós vimos, então, que essa bonita descrição da aparição de Jesus a Madalena, nos dá essas informações muito bonitas sobre este encontro que Madalena teve com Jesus resucitado. Nós aqui vemos confirmados, como você percebeu, ainda a figura de dois anjos. Aqui ele reforça a figura dos anjos, não reforça no início dos versículos do capítulo 20, já diretamente que algumas mulheres chegam ao sepulcro, lá não encontram Jesus, elas vão dizer aos discípulos, Pedro corre com o discípulo amado, mas quando fala aqui de Madalena, de Maria Madalena que estava no sepulcro, ela vê novamente o sepulcro, e ali então, de novo, é confirmada a presença dos anjos. E assim, então, nos quatro evangelistas, nós encontramos a figura dos anjos. Mulher, e que disseram-lhe então, ou seja, eles conversam com Madalena, Mulher, por que choras? E ela lhe diz, levaram o meu Senhor do túmulo e não sei onde o puseram. Logo depois, Jesus, dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé. Ou seja, nem os discípulos, nem os anjos, mas ela já vê Jesus e ali diz, perguntando, ou seja, Madalena que escuta a própria pergunta de Jesus, Mulher, porque choras a quem procuras? E ela pensando que fosse o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se fortes tu que levastes, dize-me onde o pusestes e o irei buscar. E diz Maria, voltando-se, ela diz em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. E ali ela reconhece. Vocês estão percebendo, nós estamos percebendo ainda a dificuldade dos discípulos, a dificuldade aqui descrita por João, no que diz respeito a Madalena, ela não, a dificuldade, por exemplo, em Lucas, de reconhecerem Jesus, que caminhou com eles, explicou-lhes as escrituras, mas eles só reconheceram no partir do pão, para poder dizer, meus irmãos e irmãs, que provavelmente, segundo essas descrições do Evangelho, então o corpo de Jesus é um corpo diferente, recitado, é um corpo glorioso. E isso fundamenta para nós aquilo que nós acreditamos na nossa doutrina católica e cristã, no que diz respeito à ressurreição da carne. Para você que tem curiosidade de poder sempre mais aprofundar sobre a nossa doutrina cristã, você percebe que todos os domingos, na profissão de fé, nós temos alguns elementos que nós professamos naquele momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois creio em Jesus Cristo, Filho Único de Deus, creio no Espírito Santo, aí daí vem, creio na Igreja Católica, na Comunha dos Santos, na ressurreição da carne. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o que significa a ressurreição da carne? significa que todos nós um dia iremos ressuscitar como Jesus. Nós iremos voltar à vida e ressurgir da mesma forma como Ele ressurgiu, porém com um corpo diferente, um corpo glorioso. É um aspecto, de fato, bem complexo, porém, se nós percebermos bem na nossa doutrina, nós acreditamos e professamos todos os domingos na Santa Missa. Creio na ressurreição da carne. O que significa a ressurreição da carne? Que nós iremos um dia ressuscitar com este mesmo corpo que Deus nos concedeu. Ou seja, nós iremos ressuscitar com esta nossa identidade, assim como o próprio Jesus, porém, um corpo diferente, um corpo glorioso. E isso é fundamentado pelo fato aqui do desconhecimento, ou seja, do não reconhecimento dos discípulos em relação a Jesus. Por mais que seja um corpo diferente, mas é a própria identidade que é colocada e que é ressurgida. Não é um... Nós não nos tornamos outra pessoa. Nós não tornamos o outro ser. Nós somos o mesmo ser que um dia iremos ressuscitar. Esta ressurreição, nós não sabemos como irá acontecer, mas ela irá acontecer. Nós não sabemos o dia e nem a hora. assim nos é reservado o fato de que nós iremos ressurgir da mesma forma que Jesus. E isso nos é confirmado pela própria figura de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Ou seja, a primeira criatura que recebeu o privilégio de poder ressuscitar em corpo e alma a mesma ressurreição que também nós iremos ter foi Nossa Senhora. pelo próprio fato de que na ressurreição de Jesus Ele ressuscita com o corpo glorioso a mesma ressurreição que também nós teremos, a mesma ressurreição que nós viveremos. E a primeira criatura que recebeu esse privilégio foi Nossa Senhora. Tanto que ela ressuscitou em corpo e alma, voltou à vida e assim nós não temos em nenhum lugar do mundo nenhum lugar que diga que possua o corpo de Nossa Senhora. Nossa Senhora então que é comprovada historicamente, ela existiu historicamente, não se pode negar que ela não tenha existido historicamente, mas esta informação nos ajuda a acreditar naquilo que nós celebramos depois que é o dogma da assunção de Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora que ressurgindo então de corpo e alma recebe esse privilégio que um dia também nós iremos receber. não sabemos o dia e nem a hora, porém com esta mesma identidade, com este mesmo corpo que nós temos. Mas nós acreditamos que quando nós morremos, a morte, segundo a nossa doutrina cristã, é a separação da alma e do corpo, nós sepultamos o corpo e a alma vai para junto de Deus no céu até o dia então que irá se recompor novamente com o corpo e assim ressurgir ressurgir na ressurreição da carne como nós professamos sempre todos os domingos na nossa profissão de fé. E assim, conversando sobre esses textos do Evangelho de Marcos que nos dão essas informações preciosas que nos ajudam ainda mais a construir a nossa doutrina cristã, nós vamos entendendo a riqueza de tudo aquilo que nós acreditamos, a riqueza de tudo aquilo que de fato podemos viver na nossa vida hoje. Nós então estamos falando sobre os textos do Evangelho de João que nos descrevem a ressurreição de Jesus de uma maneira tal que nos ajuda a compreender determinadas questões que dizem respeito a nossa fé, a ressurreição da carne, como nós estávamos acabando de dizer que nós professamos sempre, todos os domingos na celebração da Santa Missa. E assim, acreditarmos que um dia nós iremos ressuscitar como Jesus em corpo e alma, este corpo glorioso, este corpo diferente que nós vimos descrito então no não reconhecimento dos apóstolos. É o próprio Jesus como nós vimos tanto em Marcos, em Lucas, em Mateus, quando ele aparece aos discípulos e diz, tocais, sou eu mesmo, vê de minhas mãos e meus pés. É Jesus, porém de uma maneira diferente. E assim que esta bênção, meus irmãos e irmãs, possa nos ajudar a compreender este mistério da nossa fé, por mais que sendo um mistério do qual nós não podemos compreender plenamente com a nossa razão humana, porém a fé nos ajuda a compreender de que aquilo que nós acreditamos, nós vamos sempre ganhando sentido quando nós aprofundamos ainda mais aquilo que acreditamos em Deus. Vamos então conceder essa bênção a você para que essa bênção se estenda a toda a sua família, a todos aqueles que precisam e assim que a luz do ressuscitado seja viva e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.